E aí, gente do céu, Deni. Oi. Que fome é essa, hein, meu filho? Tem comida em casa não, é? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui no macro supermercado, aqui na Holanda, e o vlog vai começar. Nem sei muito bem o que vai acontecer por esses dias, mas eu tô começando o vlog mesmo assim, porque saio de casa é motivo de vlogar, né? Hoje eu tô vlogando com o celular, então desculpa se eu estiver um pouco tremido. É isso, sejam bem-vindos. Vamos lá? E aí, gente, também, mais transparente. Estamos olhando aqui as canequinhas, quebrei não, comprou uma cafeteira nova, tá toda empolgada, comprando as xícaras. Cadê, Tio? Peraí que eu não posso esquecer do baby. Ai, tem que pegar lá. Ai, que pequenininho, vai expresso. Ai, que é daqueles que é double glass, né? Lindo, esse é de expresso. Vamos ver os precinhos. Quanto um desses? Sete quanto. Um só? Oito e quarenta e seis, é, um. Um só, oito e quarenta e seis, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, um só. Tem uns sete, não. Esse aqui é do latte, né? É, esse aqui é do latte, né? Aprende a fazer latte também. Café latte, cappuccino. Também dando a sua opinião, né, Sofia? Que faz parte. Você quer double também? Ai, double glass. Vou mostrar pra vocês os preços da Dolce Gusto aqui, ó. E quem tem curiosidade, 71. Com taxa, ficou 86. Linda essa Dolce Gusto. Eu acho ela linda. Aqui as outras mais simples. Ah, não. Essa é da mesma também. Só muda o design, eu acho. Essa é feia, viu? Me perdoe quem tem, mas é feia pra caralho essa. Você acha? Esquisita, né? É a Krups. Essa é pequena em cima, mas embaixo grande. Eu compro espaço, sei lá. É, eu não curti mais nenhum esse design. E aqui os chocolates. Meu Deus do céu. Ai, como é bom. Bom, bons. Tudo de bom. Ali, ó. E ali tem o chocolate. Olha, presta, Sofia. Vamos mostrar o chocolate pra galera. Aqui é que estão os mais gostosos. Milka. Lindt. Olha, amo chocolate Lindt. Milka. Amo. Tones. Mais gostosos da vida são os tones. Tablerone que eu amo. Aqui tem todos aqueles xaropes de preparar café com sabor. Café irlandês, né, Brennan? Yes. Olha, isso aqui é tudo café. Café, 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 café. Aquela parte todinha ali atrás, ó. Café. É uma seção enorme só de café. Onde a gente tá, na seção dos lanches. Eu, claro, já encontrei a minha pipoca. Pipoca? A minha pipoca. A minha picoca de tabasco, que é uma delícia. Adoro. Ainda estamos aqui no modo macro. O macro é ali do outro lado, ó. Mas aí eu trouxe o carro pro lado de cá. E a gente vai nessa loja Quantum, que é coisas de casa e decoração. E vocês vão com a gente, claro, né? Estamos aqui na Quantum agora, gente. Olha. Follow your dreams. Tem milhões de coisinhas de decoração, ó. Don't worry, be happy. I love you, a latte. Ai, que lindo. Brennan, você pegou a cestinha? Pega lá. Ai, vou levar essa letra E. Ó, que linda. Cadê? Mas a preta é mais cara. E é maior também, não vai caber na minha estante. Olha que linda. Vai lá. Ó, coloridos por 1 euro, ó. Rosas, azul, verde, ó. Lindos. Caramba, que lindos. Olha, essas cestinhas estão na moda, cara. Tá mesmo? Estão usando muito. Olha esse potinho de botar biscoito pra cachorro. Cachorro muito fino, né? Cachorro chique do cara. Gente, tá tudo em promoção, ó. Gente, eu tô apaixonada por essa loja. Tem muito tempo que eu não vim aqui. Porque pra ver aqui... Está chovendo granizo. Olha essas pedrinhas, gente, ó. Não sei se dá pra ver na rua as bolinhas caindo no chão, ó. Tá vendo? Tá chovendo granizo. Vem ver, Sofia. Tá vendo, filho? As bolinhas caindo. Olha aqui. Deixa a mamãe dar um close pra galera ver. Ainda tá pouquinho. Olha, tá aumentando ali, ó. Chovendo granizo, hein, filha? Vou abrir a janela um pouquinho pra vocês ouvirem o barulho. Ó. Filha, não vai não que é frio. Vai não, filhinha, que é frio. Você tem medo do fio, não, é? Vem, filha. Vem. Vem, meu amor, que é muito frio pra você. Vem, ó. Oi, gente. Mais um dia de vlog pra vocês. Deixa eu aumentar aqui a minha luz. Opa! Tô aqui na minha cozinha preparando um macarrãozinho. Porque onde vocês viram, a gente passou nas lojas, no macro, né? Depois fomos no McDonald's, fomos na lojinha de decoração. E hoje, minha irmã convidou a gente pra jantar na casa dela. Mas convidou entre aspas. Porque ela vai chegar tarde do trabalho e não vai ter tempo de cozinhar. Então ela disse que vai comprar alguma coisa pronta. E que eu pudesse levar alguma coisa também pra complementar. Então eu tô fazendo rapidão o macarrão. Porque macarrão é rápido, né, gente? Onde é a casa da tia? Vamos pra casa da tia. Vamos, suba aí. Vamos, onde é a casa da tia? Onde é a casa da tia? Cachão. Sabe o caminho da casa da tia? Onde é? Vamos ver se ela vai. Vai. Então aí? Vai, filha. Sofia, errou de cu. Essa não é a sua mãe. Finalmente chegamos na casa da titia. Deixa eu mostrar a cafeteira pra ostentar aqui no vlog, né? Vamos. Tá ostentando de cafeteira nova. Vai fazer um cafezinho pra... Olha, de xícara nova. Menina, você tá muito ostentada, viu? Ô, gringo. Botou pra roubar, viu? Botou pra roubar, gringuinho. Toca aqui. Cafezinho. Menina, arrasales. Filme não, mulher. Os cabelos em pé. Sim, por tempo. Vou apreciar o meu cafezinho. Bruna comprou café brasileiro no macro. Olha o do corfinho, Rami, do Brasil. Justo do Brasil. Olha onde o tio Xan vai. Olha, tem uma portinha. Vai lá. Vai lá, Sofia. Na portinha do tio Xan. Olha aí. Deixa eu ver. Mostra aqui. Café do Brasil. Original do Brasil. Pega essa. Perfeito. Sofia, pra onde vai? Sofia, volte. Gosta do espelho, né? Você parece que é leonina. Mama. Volta, mama. Como? Vai com o tio Xan. Vai com o seu tio. Vai com o seu tio. Vai com o seu tio. É. Vai com o seu tio. Tô aqui celebrando mega felizes e presentes da Dinda. Ela comprou um monte de fraldas de presente pra Sofia Obrigada, Dinda Obrigada, Tio Chan Sofia, vai agradecer a sua Dinda essa ruma de fralda Adoro Um momentinho aqui Dando a jantinha da Sofia Né, Sofia? Ah Olha como ela fica pequenininha na cadeira Que coisa fofa Né, Sofia? Tô dando de comer da Sofia Sofia só participando, né Sofia? Já arrancou as meias Ô menina, pra ter calor nos pés Eu nunca vi não Eu era bem assim, até hoje em dia, sabia? Deve ser, né Tia? Eu era pequena, eu era bem assim, eu odiava Meia, eu odiava essas coisas Sofia, tu cai, menina Ajeita ela aqui, Brenna Pequenina Seta Tchau Ai, é pequena Isso, linda Linda Os dois metendo o dedo na comida Repara Ops, nem viu O que é isso aí? Olha, eu achando que ia cozinhar uma coisa pra mim Tudo de comprado Ótimo Porque eu não sou obrigada Gente, sabe o que faltou aqui? Uma farofinha Cadê? Porra Cadê Lotto Delivery com a farofinha? Tá chegando o final de janeiro Viu, galera? Passou Final de janeiro Tá chegando o produto na Lotto Delivery Tá tudo em falta, gente Zerei As faixas de pindianos Zeramos Graças a Deus Tá chegando o estoque novo No final de janeiro Final de janeiro Pra começo de fevereiro Tá chegando o estoque Enquanto isso Estamos aqui auxiliando Esses E cadê Deni, hein? A gente Pra vocês aí que estão curiosos Deni tá no hospital A mãe dele tá hospitalizada Graças a Deus Tá melhor Né, eu não falei sobre isso pra vocês ainda Porque Acho que não tem necessidade De eu ficar falando de problema De coisa triste aqui pra vocês Não é o objetivo do canal Mas ela tá melhor Graças a Deus já esteve pior Mas agora já tá estabilizada E Deni chega daqui a pouquinho Né, que molhação é essa que já Que miserável Que miserável, Shani Que miserável Por quê? Alas, todo, todo Esse gringo Chato Eu não acredito Que eu tava esse tempo todo De cabelo preso Que nem um cão chupando manga Era pouco, né Manga com leite, homem Porque Meu Deus do céu Agora que eu soltei meu cabelo Do mar e pro Tô o tempo todo No vlog Parecendo uma doida De cabelo em pé Ninguém me avisa, mulher Obrigada pelo hint Eu também tô falando Cabelo em pé Pô, vocês aí que estão assistindo Podia ter avisado, né Bruna, que cabelo é esse? Obrigada, galera Até bem Sofia já Dani voltou Dani, sei oi pra galera Oi, galera Finalmente Oi We were missing you on the vlog Opa O chefe Chegou Com o macarrão que eu fiz Chefe de micro-ondas Chefe de micro-ondas É verdade Só fez esquentar a comida Cadê a dancinha, chefe? Ai Ui 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 Shani, dancinha Dancinha, vai Menino, você é o primeiro a sentar na mesa Mal chegou Você é um esfomeado, é Vamos lá pro piano Tá com fome, amor Gente do céu Dani Oi Que fome é essa, hein Meu filho Tem comida em casa não, é Não, quer postar nos comentários Marido e Bruna é mais educado Ave Maria que eu me porco O que a gente diz pra eles Um, dois, três e já Foda-se Ai, ai, ai Agora, sério Gordinha Gordona Gordinho Magro Não é justo Gordinho gostoso Gordinho gostoso Pablito 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 é um sorvete, né Bruna Gordo é foda, né Já associa Não é Pablito não Ô Pablito Diga aí suas palavras Pablito Pendejo 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 não O que é conho? Pobimento Pobimento Pabimento Pabimento Ei, você é mais pendejo O que é pendejo, Pablito? Ele pensa que é Pabllo Escobar, né É Você é mafioso, é Pablito? Não, não é mafioso Você é o que então? Eu não sou um gringo Ou não Pablito Agora ele não sente mais No jogo Ele é mafioso Qual jogo? Bandido 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 Oi Oi Como você fala comigo? Como você fala comigo? Você é bandido Nei Me Mentirosa Isso é mentirosa, é babe? Hum, todo dia Olha! Todo dia Enquanto isso passa um ser humaninho aqui correndo Todo dia ela é mentirosa, é Shani Sim Por quê? O que foi que ela contou de mentira? Ah, carro Shopping O que mais Pablito? Nada O que mais Pablito? Diga aí Ele Como é o nome? Ele patrón Ele patrón Ele patrón normal Shani Shani, você não é Pablito não Pablito é da Colômbia Você tem que ser algum mafioso brasileiro Não Pabllo Pabllo morreu Pabllo morreu Você tem que ser o Fernandinho Beira Mar Quem é a gang potente do Brasil? Bolsonaro Bolsonaro não Aquele Como é aquele dos cabelos assim? Cunha Você é Cunha Cunha? Fala de Cunha Cunha é o mafioso do Brasil O maior corrupto da história do Brasil Não, aí é Renan Calheira Era isso que eu queria dizer Ele merece Enquanto isso O magro continua comendo Meu amigo Caralho, Deni Meu filho Tu explode Três frangos Olha, olha que ousado Estamos aqui encerrando a nossa noite com mais um copinho de café Para finalizar Se você gostou desse blog, deixa um like E se você é novo por aqui, se inscreva Porque tem vídeo novo toda semana Tchau 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 Tchau